O Jô Soares do Jay Show hoje realmente foi um baque, eu fiquei bem emocionado quando eu acordei e vi isso, fiquei meio em choque, inclusive, e aí eu fui vendo os vídeos dele aqui, vamos passar alguns vídeos aqui, papo, só para prestar uma homenagem, pô, sobe o Fzada aí, rapaziada, no chat, prestar uma grande homenagem ao Jô, que de fato, cara, é jornalista, é entrevistador, é ator, é diretor, é escritor, é comediante, o cara era simplesmente magnânimo na arte de se comunicar e na própria arte, gênio, lenda, absurdo, todo mundo já sonhou em ser entrevistado pelo Jô Soares, todo mundo, todo mundo, não importa o que você faz da vida, é, o Jô já ensaiou, pô, se eu fosse no Jô, eu falaria isso aqui, isso aqui, isso aqui, realmente, o bagulho é brabo, brabo. Não, e nossa companhia na madrugada também, né? É, a única exceção que os nossos pais faziam quando... Caralho! Para acordar tarde é se fosse vendo o Jô Soares, pelo menos para mim. É, tudo está muito baixo, estou ouvindo quase nada que você está falando, cara. Papo reto? É, o Túlio, o Túlio, o Túlio. Ah, o Túlio, o Túlio, nem ouviu o Túlio. É. Agora eu ouvi lá de trás. Também aumentei do 200 ali no discórdia. Vamos ver os videozinhos rapidão, rapidassos do Jô, antes de chamar o nosso primeiro convidado do dia. E hoje os idiotas serão pessoas da TNT Sports. Perfeitamente. Pessoas do casting da TNT Sports, é, bota aí o Bebelte, só para quem não teve a chance, não conviveu ali com o Jô Soares tomando conta da madrugada do Brasil inteiro. Peraí que eu botei sem som, deixa eu botar de novo, compartilhar o áudio do sistema, beleza. Bem clássico, inclusive, que é o do... Quando tiver na tela, me avisa, tá, Túlio? Já tá aí. Já tá? Esse com o Dersi Gonçalves e o Jô Soares juntos, né? Não temos como correr. É, tem como dar errado. Perfeito. Tá sem som. Aí me fode pra caralho. Mas já sei por quê. Calma, tá calma. Vocês estão calmos? Pronto. Agora vai. Segue sem som. Tá sem som ainda? Aí fodeu. Tá sem som ainda? Porque não era pra tá sem som. Né? Porque eu troquei o fone, mas agora... Agora foi. Não, a pessoa tá rindo mesmo, é complicado. Calma aí. Vive um drama. Pô, porque esse stream... Vamos ver se agora vai. Vai, Túlio. Coloca aí pra gente. E aí... Tô entregando. Som saindo ou não? Sim, sim, sim. Vai. Ficando no meu despacho lá. Aí eu vi um movimento lá no outro túmulo. Fui lá ver o que era. Aí a pomba, a pomba a gente... É que o Ju vai pro caralho, tá? Ele... Pô, essa rezada dele também é lindada. E o que é que a pomba a gente respondeu? Subiu na hora. Subiu na hora. Eu enfrentei ela. Aí é pra cima de mim, pô. Que ela faz, eu também faço. E era uma pomba a gente de outro despacho. De outro despacho. E você tinha nada que se meter no despacho da outra. A gente vai ver. A gente vai ver pra ver quem. Quem é que tá fazendo melhor? Um beijo. Muito obrigada, Jô. Eu não podia deixar de fazer essa mídia sem você. Você faz parte da vida dos artistas, das pessoas que precisam de um apoio. Você é um anjo. Um beijo. Você tá lindo, sabe? Emagrecendo dignamente, distintamente. Porque uma vez você caiu e desabou. Agora não tá, não. Tá muito lindo. Toda sinceridade. Foi demais. Agora você tá lindo, meu. Até eu trepava com você. Daqui a pouco eu te solta. Tá maluco, meu. Tem uns nastergalha aqui de rolê, né? Tem isso também. É verdade. Agora, volta o do Zeca. O do Zeca foi uma das coisas que eu mais... Uma das coisas que eu me apaixonei pelo Zeca Pagodinho foi essa entrevista aí com o Jô Soares. Dele falando a diferença entre samba, pagode, samba, enredo e partido alto. É uma das mais clássicas também do Jô. A gente não vai mostrar a porrada aqui, porque senão não tem o último programa. Mas como é o Jô, vale a homenagem. Bora. Tá pronto aí? Posso dar play? Vai. Ô, Zeca. Sai do som, né? Tá. Qual é o samba que você gosta mais? Partido alto, samba de roda ou pagode? E qual é a diferença? Pagode pro partido alto, por exemplo. Bom, pagode... O samba... O samba é aquela batucada e tal, mas o pagode é a mesma coisa. Por exemplo, a gente pode agora fazer um samba queijo. Não é? Só que o pagode você vai... Você não vai fazer o samba enredo. O samba enredo é aquilo que o cara fala assim, samba, aí o cara que é leigo, aí fala assim, samba é o quê? Aquela batucada. Ah, vamos embora pra avenida, não é? Então, tem vários tipos de samba, né? Tem o pagode, tem o partido alto, tem o improviso, não é? O samba enredo é fevereiro. É fevereiro. E o pagode é o ano inteiro. E o pagode pro partido alto não tem muita diferença? Tem. Bom, já vi que tem. Já vi que tem. Tem que saber, né? Tem que saber o... Tem que saber, versar, tem que saber, improvisar. E o partido alto? O partido alto também. Tudo tem que saber. E você não tem... Você não... Chegou o isco, olha aí, Zé. Aê, galera. Tá bom? Ô, Zeca, você gosta mais de que tipo de samba? Pagode? Mesmo, claro, Zeca, um pagodinho. Mas, você, isso acontece, essa coisa é uma coisa meio confusa da gente responder. Há oito anos que me fazem essa pergunta e eu não consigo... Eu não vou levando assim, é, é, não é, não sei. Qual é a diferença? Não tem diferença, né? É a mesma coisa. É igual, né? É igual, mas é diferente. Eu acho que a grande... A grande... A grande diferença tá exatamente nessa igualdade. Tá vendo? Perfeito. Pô, salve, pavos, Jô Soares. Eterno, brabo. Pô, marcou gerações e gerações. Mas, enfim... Nossa, singela homenagem, né? Exatamente, cara.